Olá pessoal, aqui é o Ivan de Souza e sejam muito bem-vindos ao canal Tokublog. A partir do dia 9 de julho deste ano, 91 companhias ferroviárias nacionais do Japão apresentarão sua campanha conjunta com o objetivo de prevenir a violência nas ferrovias e conta com uma estrela do Tokusatsu como garoto propaganda. Hiroshi Fujioka, que fez o papel de Takeshi Hondo, o Kamehai de Lichigou, é mostrado na série de pôsteres de prevenção da violência. Neles, Fujioka explica como é errado atacar outras pessoas nos trens e que a agressão é crime. Esses pôsteres serão fixados nos pátios das estações de trens. Cada empresa no Japão trabalhará um conjunto para a prevenção da violência contra funcionários ferroviários e outros passageiros nos trens. O número de incidentes violentos em 2020 diminuiu para 204 no total. Esse é um declínio em relação a 2019, em que o número de incidentes registrados era de 377. Isso pode ter diminuído devido às restrições da Covid-19. O Japão também trabalhou para colocar mais cartazes de conscientização, instalar câmeras de segurança dentro e fora dos vagões, contratar seguranças e treinar funcionários. A violência nos trens continua a diminuir ao longo dos anos, mas a campanha dessa vez, estrelada pelo ator do primeiro Kamen Rider, espera erradicar de vez o problema. A campanha terá duração de dois meses e tem término marcado para o dia 8 de setembro. Gostou desse vídeo? Então acompanhe o Tokublog para saber mais informações e curiosidades sobre o universo do Tokusatsu. O endereço é tokusatsu.blog.br Nos vemos na próxima!